Gente, olha, os trabalhadores do Serviço Público do município de Montes Claros de Goiás reuniram-se em confraternização especial promovida pela Prefeitura como gesto de gratidão pelo desempenho ao longo do ano. Além do sorteio de cestas básicas e outros prêmios, foi servido um delicioso almoço e também teve um show musical ao vivo aos presentes. Nós estivemos lá para cobrir todos os detalhes desse momento. Acompanhe agora nesta reportagem, em nome dos nossos parceiros, a cooperativa Secred Araxingu, o Alto Posto Tambaúde Aparecido do Rio Claro, o i5, a internet do Elito e o Lava Jato Guga, com assistência de operação de câmera de Ketel e Lohane. Veja a reportagem. O Espaço IP Eventos foi o local escolhido para uma confraternização promovida pela Prefeitura de Montes Claros de Goiás, realizada no sábado, dia 9 de dezembro. O evento, já tradicional, reuniu servidores e funcionários públicos do município, comissionados, contratados e concursados, ativos e inativos. A confraternização fortaleceu o laço de união e valorização mútua entre a Prefeitura e seus servidores. Os servidores desempenham um papel fundamental na construção de uma gestão bem-sucedida. O prefeito Vilmar Maciel, em um gesto de gratidão, celebra essa festa como forma de valorizar os resultados positivos alcançados na administração municipal. A união e o comprometimento dos servidores são pilares essenciais para o desenvolvimento e a eficiência dos serviços públicos prestados à comunidade. Então, essa confraternização é um momento especial de reconhecimento e agradecimento por partes da gestão do município pela dedicação e empenho de todos os servidores durante esse ano de 2023. O prefeito Vilmar Maciel expressou sua gratidão aos servidores, enfatizando a importância do funcionalismo público para o crescimento e desenvolvimento de Montes Claros de Goiás. A gente está muito feliz porque foi um ano difícil, mas todos se empenharam e graças a Deus nós estamos superando essa dificuldade. E tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano melhor, vai ser um ano que nós vamos conseguir aí muitas conquistas para o povo de Montes Claros. E eu quero parabenizar todos os servidores públicos, toda a nossa equipe, todos os servidores públicos, por excelente trabalho que está promovendo a nossa população. E pode contar sempre comigo, a minha esposa Alessandra, que nós estamos trabalhando diuturnamente em prol do nosso povo e do nosso município. Então, o momento hoje, a palavra hoje é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos funcionários públicos, gratidão ao povo de Montes Claros por ter nos confiado mais esse mandato. E tenho certeza que eu e Alessandra, nós não vamos decepcionar. E vamos sim fazer a melhor gestão que Montes Claros já viu. Num clima festivo e harmonioso, o almoço foi um destaque, oferecendo aos presentes um churrasco especial. Contudo, o evento foi além da boa refeição e da alegria compartilhada. A Prefeitura, em parceria com fornecedores, profissionais, prestadores de serviços, empresários e secretários municipais, uniu esforços e arrecadou mais de 120 cestas básicas de alimentos e diversos outros prêmios, que foram sorteados entre os participantes. Para encerrar a tarde com grande estilo, a dupla Montes Claros e Tiago e Ricardo presenteou a todos com um show ao vivo, encantando os presentes com suas interpretações musicais. Agradecer ao prefeito por ter dado essa oportunidade para a gente. A gente já vem cantando em vários eventos, promovido pela Prefeitura. E é sinal que o prefeito, olha o tanto de gente lotada aqui, então é sinal que o serviço está sendo bem feito. E agradecer ao Vilmar, à Prefeitura, aos vereadores também que direto vêm dando oportunidade para a gente. Eu fico muito feliz, como assim, a Prefeitura ter contratado nós aqui, para estar cantando aqui, divulgando um pouco o nosso trabalho. O pastor Léo Bruno, presidente do campo da Assembleia de Deus de Montes Claros de Goiás, foi convidado para participar do evento. Estiveram presentes também o pastor Jânio Arraes, da Igreja Cristã Evangélica, e Silvio da Mata, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Ponte Alta do Araguaia. É através de um trabalho sério que o município se desenvolve, que o funcionário trabalha feliz, que o funcionário faz com que o município alcance as suas vitórias. Portanto, nós queremos parabenizar o nosso prefeito, parabenizar todos os funcionários, porque é através de uma gestão séria, é através do trabalho do funcionário, que tudo acontece. Portanto, nós queremos aproveitar o ensejo, para desejar um Feliz Natal, a todos os nossos funcionários da Prefeitura, e também a todo o nosso município de Montes Claros de Goiás. Que Deus abençoe grandemente, Deus abençoe Gilmar, em nome do Senhor Jesus. Seja a bênção do céu sobre todos. Eu louvo muito a Deus por essa programação, por essa festa, porque é um sinal de que o prefeito se preocupa com a gestão, com as pessoas que estão envolvidas, com os funcionários que aqui estão nessa casa. E nós agradecemos muito por esse empenho, agradecemos muito a festa. E sobre o Natal, eu só tenho a desejar a todos os servidores, a todas as pessoas da cidade de Montes Claros de Goiás, um Natal cheio da graça de Deus, cheio da paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um ano novo repleto de realizações, que 2024 venha aí para engrandecer, para enaltecer ainda mais a nossa cidade, eu posso dizer assim, de Montes Claros de Goiás. Que Deus abençoe, que Deus derrame graça na vida de cada um, membro, cada um que faz parte, cada um morador dessa cidade, abençoada por Deus. Que Deus abençoe vocês sempre. Uma atitude como essa é louvável. Na verdade, é uma forma de gratidão do Poder Executivo em agradecer ao funcionalismo público, que na verdade, Gilmar, o funcionalismo público é que faz a máquina andar. Tem o prefeito na cadeira, com a caneta na mão, mas o servidor público está lá todos os dias, atendendo a pessoa, fazendo cada secretaria andar, fazendo todos os órgãos funcionarem. Então, é mais do que justa chegar no final do ano e fazer uma festa como essa, em gratidão a eles, em reconhecimento a eles, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Não se faz um projeto sozinho, não se faz um sonho, ninguém sonha sozinho. Jesus, quando veio na terra, ele escolheu 12 para andar com ele, depois escolheu mais um monte, porque ninguém faz nada sozinho. Então, o mérito da administração é de todo o funcionalismo, e hoje, eles merecem isso aqui. Parabéns pela imprensa, pela cobertura, e pela administração em proporcionar isso ao funcionalismo. A Câmara Municipal foi representada pelos vereadores Hélio Pedreiro, Eleusis Nunes, o Biracir Rezende e Elton do Sindicato. Os parlamentares ressaltaram a importância de homenagear os servidores. O servidor, ele presta serviço para a comunidade o ano todo. Então, isso é um reconhecimento muito importante da parte do prefeito, parabenizar o prefeito, parabenizar o secretariado, toda a equipe dele por esse evento, que é de cima importância, porque é um reconhecimento pelo trabalho do funcionário que os funcionários estão prestando para o município de Montes Claros. Além de prestar um serviço para a prefeitura, e presta também o serviço para o município de Montes Claros. Então, está de parabéns ao prefeito, toda a sua equipe, a primeira dama, todos que contribuíram por essa festa aqui, está todos de parabéns. Um abraço a todos e uma boa festa a todos. O prefeito não faz uma boa administração sem sua equipe, que é seus funcionários, em geral. Então, para avisar a gestão, sempre a Câmara está ao seu lado também, apoiando, ajudando na administração. Então, parabéns a essa gestão, ao prefeito municipal, ao vice-prefeito, aos vereadores e a todos os funcionários. Então, a gente só tem que agradecer. Muito obrigado ao prefeito, muito obrigado ao vice-prefeito, à Câmara do Vereador, especialmente, hoje, aos funcionários em geral. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e agradecer o nosso prefeito, Vilmar Maciel, pelo grande trabalho que vem desenvolvendo o nosso município. e quero agradecer aqui, também, o vice-prefeito da minha bancada do MDB, que nós fizemos essa junção. Foi para ver o crescimento do Montes Claros, do nosso município, e a bancada do MDB, está firme com o Vilmar Maciel, e continuaramos juntos. E eu só tenho a agradecer, agradecer esse povo aqui, que faz parte aí, dessa administração, funcionário público de todos os setores, porque eles trabalham, eles soam, eles fazem parte da administração, e agradeço a gestão, agradeço o prefeito, vice-prefeito, secretariado, agradeço a todos, um abraço a todos, estamos juntos. Os secretários municipais, responsáveis por coordenar políticas públicas, projetos e ações, e executar as diretrizes estabelecidas pela administração municipal, são a base de uma gestão bem sucedida. Parabenizar o nosso prefeito, Vilmar, por estar realizando uma festa tão bonita como essa para os servidores públicos. Isso é reconhecendo o trabalho que foi feito em 2023, reconhecendo o trabalho do servidor público. Foi muito trabalho, muito esforço para chegar no final do ano, com a nossa cidade muito bem cuidada, cheia de obras, e muita coisa acontecendo. Nada melhor do que uma festa dessa aqui para confraternizarmos e desejar a todos os funcionários um feliz ano novo, feliz Natal, um próspero ano novo. Ano que vem a gente vai trabalhar mais ainda para a população ficar mais satisfeita com a prefeitura municipal. É hoje um dia muito especial para todos os Montes Clarense, principalmente para os nossos servidores públicos, onde o nosso prefeito municipal Vilmar Maciel reconhece o esforço e o trabalho de todos nesse ano de 2023. Então, assim, é um dia realmente muito especial para a cidade de Montes Claros, porque as pessoas que cuidam de Montes Claros, da parte pública, todos estão aqui, tanto o pessoal que está ativo e também o pessoal inativo, o prefeito faz questão de estar convidando todo o pessoal que também já estão aposentados, que já teve um serviço prestado para a cidade de Montes Claros. Então, esse pessoal também está aqui hoje confraternizando e comemorando mais um ano que se passou e mais um ano em que a cidade de Montes Claros realmente evoluiu e evoluiu muito. Agradecer aqui de coração hoje o prefeito juntamente com a primeira-dama por ter dado também, Gilmar, um suporte imenso à Secretaria da Agricultura do município por estar hoje contando com a equipe de funcionários essa jamais vista no Oeste Goiano. Uma equipe que contém com médico veterinário, zootecnista, tecna agrícola, caminhão, reto escavadeira hoje tratou para estar beneficiando o produtor rural. Então, eu quero agradecer de coração a todo o povo de Montes Claros, a minha equipe da Secretaria de Agricultura, a minha família, ao servidor público que hoje está sendo homenageado de forma tão importante que eles merecem. Sem eles, nós não estaríamos hoje o município da forma que é. Parabéns a todos. Acredito que logo, logo Montes Claros de Goiás vai ser o modelo do Oeste Goiano no agronegócio, no agro, porque o agro não para. Parabéns a todos, um feliz Natal e um feliz Ano Novo a todo o povo de Montes Claros. São os votos do secretário Municipal de Agricultura, o Eder Balico. Na nossa pasta, a pasta da Secretaria de Obras, a pasta de Ação Urbana, ela trabalhou bastante. Eu agradeço todos os servidores daquela pasta, todos os funcionários, desde a pessoa aqui com o Café, ao Sinair, que é um braço direito, ao Dilmar, que é um braço direito, agradeço a todos, porque na verdade quem faz é eles. Os esforços foram grandes, o sol foi quente, a secretaria, ela é uma secretaria complexa, como eu falo, ela costuma pegar lá nos postes de eletricidade, passando até pela varreção da rua. Mas é muito gratificante saber que o prefeito, Vilmar Maciel, ele fez essa festa, ele lembrou dos servidores, como todo ano ele lembra. É muito bom saber que tem um prefeito que a gente pode contar com ele. Ele é um prefeito que o tempo todo ele esteve ali do lado da secretaria, nunca fala não, a gente sabe que não está muito fácil administrar, que os recursos têm caído, mas ainda assim ele fez essa festa. uma maneira de celebrar, uma maneira de a gente estar junto, todas as pastas, muito interessante é que é para todas as pastas, todos os servidores. A gente vê o carinho que ela organiza a festa, dá para ver que está um evento muito bonito, um evento tranquilo. Eu agradeço muito ele, a Alessandra, a Alessandra também toda vez que a gente precisou dela, vira e mexe, a gente está tentando ajudar alguém e é com ela que a gente conta, alguma cesta básica, alguma coisa. Ela é uma pessoa também extremamente educada, gosto muito de trabalhar com ela, com o prefeito. Então é isso aí, eu espero que todo mundo goste da festa, que todo mundo aproveite, é muito interessante. E é isso aí, eu desejo a todos um feliz Lataio em 2024 cheio de vitória. Vilmar Maciel fez um discurso enérgico, ressaltando as conquistas que Montes Claros tem alcançado, principalmente para o funcionalismo público. Ele enalteceu as parcerias com deputados, o empenho dos secretários e a contribuição de todos os trabalhadores do serviço público para o sucesso da atual gestão. Ao lado da primeira-dama, Alessandra Maciel, o prefeito ressaltou também a participação da Câmara de Vereadores e a atuação do vice-prefeito Danilo Bernardes. É por isso, Vilmar, que a nossa gestão está dando certo, porque graças a Deus eu tenho um parceiro, um amigo, um irmão ao meu lado, que é o Danilo, nosso vice-prefeito, que nunca me deu esforço para nos ajudar. E também a Câmara Municipal, porque sem eles também as coisas não andariam. Então, eu quero muito agradecer o Legislativo, a Câmara Municipal, pelo apoio que tem sempre nos dado e também ao nosso amigo Danilo, o vice-prefeito, que sempre está do nosso lado aí e é por isso que as coisas estão acontecendo da forma que está acontecendo aqui no nosso município. E toda a minha equipe, todo o meu secretário, que também desenvolve um grande trabalho, estão trabalhando diorturnamente em prol da nossa cidade. Então, muito obrigado a todos vocês. esse evento hoje que está sendo promovido aqui em Montes Claros, através da gestão do nosso querido prefeito Vilmar, é uma contrapartida de satisfação de todos os servidores da ativa e também, não deixando de falar, também dos servidores que já contribuíram para Montes Claros e hoje eles estão descansando da sua aposentadoria, mas se hoje Montes Claros é uma cidade próspera, se hoje Montes Claros é uma cidade que traz pessoas para mudarem para cá, para poder criar suas famílias, é referência dessas pessoas que contribuíram e outras que estão contribuindo aqui em Montes Claros. Então, nós ficamos muito gratos. Isso aqui é uma referência a essa festa para poder trazer a nossa gratidão a todos esses colaboradores que fazem o melhor para a nossa população. Sou muito honrado de poder, junto com o nosso prefeito, poder trazer políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Sou muito grato a Deus, sou muito grato à população de Montes Claros, à minha família, à minha esposa, de poder ter tido, estar tendo a oportunidade junto com o nosso prefeito, junto com os nossos deputados estaduais, federais, nosso vice-governador Daniel, de alguma forma contribuir com ideias, contribuir com forças, energias positivas para que o nosso prefeito faça o melhor a cada dia, que é cuidar das pessoas. Igual ele sempre diz, ele tem um amor muito grande por Montes Claros e um amor grande às pessoas. Então, ele vem se destacando pelo trabalho, pela eficiência, pela humildade e pelo carinho que ele trata as pessoas. então a gente fica muito grato e eu mais feliz ainda de poder de alguma forma estar contribuindo aí junto nessa gestão transformadora. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.